Tudo de bom que ele botou no mundo foi para todo mundo, não foi só para uma raça, foi para todos. Então quando você diz, meu Deus, meu Deus, por favor não leve a mal, é uma coisa que eu fico, não sei as pessoas, mas eu fico arrepiada até. Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, não sou o estrago de nenhum senhor, meu paraíso. Nosso caminho percorre alguns exemplos, exploração do trabalho realizado por algumas civilizações antigas, justamente para mostrar para o público que isso é um mau hábito da humanidade de muito tempo. Num segundo momento a gente desemboca na África. Quem sustentou os vários ciclos econômicos que fizeram o Brasil ser uma colônia sedutora foi o braço africano, foi o braço negro. E a gente vai mostrar esse trabalho no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do café, na mineração. E a gente também tem uma passagem que são os escravos urbanos. A gente, num outro momento, tem a luta abolicionista e a gente chega na grande mãe do enredo, que é a Lei Áurea, que é a assinatura da Lei Áurea. No setor seguinte, que é o encerramento, a gente mostra que uma simples assinatura não resolveu absolutamente nada. Pensar sobre essa passagem histórica é importante para a gente compreender muito do que a gente passa hoje. Como a segregação racial, que hoje em dia a gente, por ser preto, por ser negro, tem uma certa dificuldade no ambiente social. Você pode ser estudado, você pode ser formado, mas é sempre excluído. Agora o que você sente na pele é o que é diferente daquilo que você vê, que você acha falsidade. É a escravidão social, é a escravidão que a gente não se libera nunca disso. A pobreza, você sempre é cobrado. Ali é uma escravidão também. Os direitos sociais, ninguém vive os mesmos direitos. A gente traz no enredo para uma realidade mais próxima nossa, que é no Brasil, mas a gente está falando para o mundo todo. Isso é uma coisa presente em vários países. A gente mostra que o poder de quebrar essa corrente está na mão de cada um. É o que a gente permite que façam conosco. Então, assim, quando o ser humano perceber essa corrente ruim, essa cadeia em que a humanidade está presa durante milênios até, aí ele quebra. Aí ele tem o poder de quebrar. Música 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 Música